Fala galera, meu nome é Rodrigo Aguiar e no assunto da vez de hoje nós vamos falar sobre microfone direcional. O modelo que eu vou mostrar hoje é um Techstar SGC 578. Operador, solta a vinheta. Essa é a caixinha do Techstar. Vamos abrir para ver o que tem dentro dela. É uma caixinha bem sólida, de papelão, mas papelão duro. Uma caixinha boa para o uso de alta qualidade. A primeira coisa que a gente pode notar aqui é um manual. A gente tem essa espuminha protetora. O microfone vem acondicionado dentro de uma outra espuma. Eu tenho o microfone em si. Eu tenho um windshield. Para quem não sabe, isso aqui é para proteger de vento, evitar ventilador, barulho externo. Ele vem com um cabo curto e um cabo mais longo. Esse microfone, só para lembrar, é para você ligar na sua câmera ou filmadora. É um microfone especializado para câmeras DSLR. Além disso, ele vem com um adaptador para você ligar em uma outra câmera que tem uma outra entrada ou em um outro dispositivo. Esse microfone é alimentado a pilha. É uma pilha comum, pequena. Vou mostrar para vocês como é que é. Você abre ele, coloca a pilha dentro dele aqui. Fechou. E aqui você vai encaixar o protetor de vento. Você vai colocando aqui e vai rodando assim devagarzinho para não estragar. Vai colocando até o final. Um detalhe que eu quero mostrar para vocês. Ele vem com dois módulos. Um normal e o outro módulo chamado tele. Ele tem desligado, normal e tele. Quando eu for fazer o teste, vocês vão ver a diferença entre um módulo e outro na captura de som. Agora eu vou fazer um teste entre o microfone da câmera e o Techstar para vocês notarem a diferença. E depois eu volto com o Blue Yeti. Galera, esse é o som da minha Nikon D5100. Eu liguei o ventilador para vocês terem a noção do barulho externo que ela capta. A gente vai conseguir sentir a diferença entre o microfone da câmera e o Techstar SGC578. Agora eu vou plugar o Techstar na câmera e a gente vai notar a diferença entre um som e o outro. Esse primeiro teste, eu estou usando a configuração normal do microfone. Vocês podem ver que o barulho do ventilador diminuiu bastante ou quase não dá para ouvir. E o som melhorou bastante. Esse é o microfone direcional, então você tem que apontar para a pessoa, colocar na frente da boca dela. Agora eu vou usar o ajuste tele do microfone. Para vocês escutarem a diferença entre um módulo e outro, vocês podem ver que o ventilador está ligado e o som corre limpo. Então é um microfone para você usar em externas ou em ambiente com muito barulho. Vou voltar para o Blue Yeti para a gente passar algumas informações de preço e onde encontrar. O microfone Techstar modelo SGC578 está custando 61 dólares e 30 centavos na GeekStream. O link do microfone vai aparecer embaixo do vídeo, com todas as informações certinhas. E o melhor de tudo é que a GeekStream tem frete grátis. Então quem gostou do vídeo, compartilhe e dê joinha. Assim o canal do Assunto da Vez vai poder fazer mais reviews. Até a próxima galera, não esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo. E até a próxima galera, não esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo. E até a próxima galera, não esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo. E até a próxima galera, não esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo. E até a próxima galera, não esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo. E até a próxima galera, não esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo. E até a próxima galera, não esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo. E até a próxima galera, não esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo. E até a próxima galera, não esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo. E até a próxima galera, não esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo. E até a próxima galera, não esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo. Obrigado.